E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. Bora lá ler mais um capítulo do mangá porque começou a nossa maratona do Castelo Infinito. Lembrando que eu tô lendo o mangá com o Leozinho do canal Tá Ligado e o Pedro Osado, o mais brabo de todos. Tá sendo uma experiência muito da hora, então eu espero que vocês curtam. Deixa o like aí pra eu saber o que vocês estão achando. E também considere virar um membro do canal porque os membros vão ter acesso antecipado a todos os reacts dos capítulos do mangá. Além de mais de 400 vídeos exclusivos, é só clicar no botão Seja Membro ou é no primeiro link da descrição. Confere tudo aí que vocês vão curtir demais e agora bora pro react. Olha os dois, ó. Vai ter flashback se pá então, ó. Vai, acho que vai. Vai explicar um monte de... Será que vai completar aquele flashback lá, mano? Se pá, se pá que completa. Apesar de acreditarem que tinham tomado a mesma decisão. Ah, olha que da hora. As etapas, ó. Eles quando estavam treinando, quando ele tava com o Tanjiro e tudo mais. E aí, agora, né? Legal. Calma! Eu tô no capítulo certo? Que isso? Ixi! Que isso? Por que que ele tá aí, mano? Calma aí. Ué, ele tá segurando a espada igual um cigarro. Eu não tô nem lendo. Igual um cigarro. Tá vendo? Eu tô vendo. Calma aí, eu nem li, tá? Nem li, só tô vendo a tela. Tá. Não é vergonhoso se ajoelhar diante de um oponente com uma força esmagadora. Você pode fazer alguma coisa desde que esteja vivo. Contou pra luta, mano. Alguém já tá lutando como ele vai... Tá mostrando. Alguém já tá já, alguém já tá já. Só que, ó. Não é vergonhoso se ajoelhar. Então, alguém já perdeu-se, pá. Será, mano? Vai ser muito foda. Sei lá. Ou só, tipo, tomar um golpe e tá ajoelhado agora. E o bolão de quem que é? Tá, vai. Bolão, bolão. Bolão, um encontro que nunca devia ter acontecido. É Guiomei Tokito. Pode ser, pode ser. Guiomei Tokito. Eu acho que é mais provável. Mas ele tá falando só pra uma pessoa. Mas eu não discato o Tanjiro. Eu não discato o Tanjiro. Sanemi. Chutei Sanemi. Vamos descer. Tá, voa no Tanjiro, só pra ser diferente. Ih, quem que é? Eu não sei o que é. Vai ser o Murata. É o aleatório, isso é. Se for o Murata, é o Kito. Vou lá no banheiro, mano. Calma aí. Eu vou lá no banheiro, se for o Murata. Você só perde se morrer. Ah, não é possível. Ah, é o maluco. O Kagueta, desgraçado. Que trauma. Porra, estamos sendo enganados aqui. Tá aparecendo que é logo o X-in-front. O Enfront não existe. Mas, pô, está tendo a luta aqui, mano. Não faz sentido. Mas faz sentido, cara. A gente quer burro também, mano. A boa de ver que até o flashback, a gente meteram o louco. É, a boa de ver. É. Eu achei que era a luta, mano. Nossa, que bait supremo. Aí é foda também. Tá. Então é o maluco, ó. Você só perde se morrer. Então foi ele que convenceu o... Caralho, mano. É. Mas, então ele lutou com o Kokushibo. Foi o Pedro que lutou, é verdade. Então ele se rendeu, pô. Ele só lutou. É, ó. Você pode se curvar até que seu rosto esfregue no chão. Você pode perder sua casa ou tomar água lamacenta. Você pode ser repreendido por roubar dinheiro. Mas enquanto estiver vivo... Ó. Pega. Isso é pro Kokushibo, tá? Enquanto estiver vivo, algum dia poderá vencer. Vai vencer. Eu vivi acreditando nisso. Tá aí, ó. É isso que ele fez. Ele é igual esse maluco. Ele deve ter traído por conta desse dilema dele, tá ligado? Enquanto estiver vivo, um dia você pode vencer. Então ele traiu esse pau de mão. E aí... Ele foi pro lado do Mozan. É isso, né, mano? Eu acho que faz sentido aquela minha teoria lá, véi. Mas eu acho que não é a ganância, ó. Eu acho que a parada é de continuar vivo. É tipo, você agarra o que você tem. Porque, mano, quando você estiver vivo, véi. Já era. Pior que é, né? Aí não vai ver. Presta bem atenção, tá? Tá. Nossa, até que tá batendo a fome. Eu fui com fome, mas não posso comer. Eu giro, meu marido. Tamo junto, giro. Torne-se um demônio, se quiser. Ainda é mais poder. Não, calma aí. Torne-se um demônio, se quiser, ainda é mais poder. E se aquele homem te aceitar, você vai se tornar um de nós. Caramba, olha só, véi. Ele deu o sangue dele pro maluco. É. Que da hora, mano. Então aí responde aquele bagulho. Então o Akasa conseguiria transformar em Goku lá, por lá. É, mas aí só se o homem te aceitar, né? Não. Que fala aqui, ó. Se aquele homem te aceitar. Olha aqui, ó. É o Musa é o homem. Ah, só se ele transformar e aí o homem aceitou, beleza. Senão ele mata, né? É, então. É. Ó, leva mais tempo pra se tornar um demônio se você for um espadachim poderoso. Eu levei três dias. Ixi. Ele ficou bem, né? Olha só. Para transformar um usuário das respirações em demônio. Ele deve receber uma grande quantidade do sangue do meu senhor. Hum... E, ó, meu senhor, tá vendo? Olha isso, calma aí. É, então... Tá, beleza. Puta, mano. Ele é... Informações? Ele... Ele paga pau pro Musa, mano. Ele não foi traído, não. Ele é baba-ovo do Musa, mano. Não, mas foi o bagulho lá. Foi o bagulho, certeza. E em raras ocasiões, alguém resistente ao sangue de demônio aparece. A Nezuko... Sabe o que eu acho que é a parada, mano? Ahn. Ele respeita tanto o Musa que ele não faria nada com o Musa. Mas tem como ele ser mais forte que o Musa ainda. Só que, ó, olha o que ele falou. Em raras ocasiões, alguém resistente ao sangue do demônio aparece. Será que ele é resistente, mano? Tipo, ele não tá falando dele, né? O moleque? Mas, não. O Kukushibo. Já pensou que ele é resistente? Só que assim... Sobe um pouquinho, por favor. Rapido. É o jeito que você fala. Ahn. Não, na cena que tá os dois, tipo... Ah, tá. Aqui? Não, lá em cima. Calma aí. É, que tá um de frente pro outro. Tá de isso aí, não tá, não? Não, não tá. Acho que é só a iluminação do... Da coloração mesmo. Ah, é a coloração de fã. Mas parece que tá claro, mano. É, que tá bem claro mesmo. É. Ó, eles existem. Mas e você? Seja grato pelo sangue. Você não deve derramar nem uma única gota desse sangue. Carai, mano. Se você derramar, a sua cabeça vai se separar do seu corpo em uma triste despedida. Caraca, mano. Deixa esse sangue pinga aí, ó. Vazando na mão no cantinho. Olha aqui, ó. Vazando, quase pinga. Aquele medo, como se todas as células do meu corpo estivessem gritando e chorando. Comparado àquilo, esse moleque não é nada. Olha aí, ó. Olha, mano. Que da hora, velho. Apesar de ter ficado mais forte, ele nunca poderia derrotar uma lua superior. Vai nessa. Vai nessa, então. Vai nessa aí. Vai tomar, filhão. O Agatsuma Zenitsu é um inútil. Sempre chorando. Sem dignidade ou coragem. Aí ele aqui, ó. Torci no buraco, tornozelo. E o velhote teria que aquele verme e eu fôssemos os sucessores deles juntos. Olha aí, ó. Os dois, então. Todo mundo precisa morrer em algum momento. Você e aquele velho não são exceção. Desgraçado, mano. Esse maluco é lixo de Maíra. O quadro tá muito foda, velho. É muito foda. Pô, tinha que combar o raio do Zenitsu claro, agora amarelo, mano. Aham, os dois, né? Caminário de um copinho. Nino Katak, ele mandou. Mano, tem o amarelo, mas é combando com o Zenitsu? Não é, é só o dele. Só a luz, ele vai indo. É, toma. Muito foda. Por que tem escrito ali na respiração? O nome, Inadama, é o deus dos alimentos, especialmente o arroz. E na estação a qual os campos de arroz mais crescem, é a que mais ocorrem trovões. Ah, tá, legal. Que doideira. Cinco ataques sucessivos. Segunda forma que ele usou. Ah, é, segunda forma. Verdade. Cinco ataques sucessivos em um único momento. Ah, ele deu tipo um monte de golpes, tá vendo? Tum, 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 tum. Aham. É, você com certeza comeu muitas pessoas. Oxi. Você não sabe mais a diferença entre certo e errado? Mas é claro que o Zenitsu é desgraçado. Não, ele não sabe. Ele é desgraçado. Ou ele sabe e é justamente... Senokokyu. Senokokyu. Pô, é muito foda ter a respiração de trovão, não tem como. Shubun Seirai. Muito foda. Isso não é nem repressão, é porra. Ó, terceira forma essa. Trovão gerado pelo zumbido de mosquito. É dito que quando muitos mosquitos se unem, o som será tão alto quanto um trovão. É o papo dos passarinhos lá do relâmpago, do espada relâmpago, tá ligado? Eu ouvi hoje, mano, o Shidori, passando aqui perto de casa. Oxi. Deu nada. Aqueles que me valorizam e me aceitam estão certos. Um ataque de forma... Não, um ataque em forma de onda enquanto está girando. E aqueles que não me valorizam e não me aceitam estão errados. Ah, um mimadinho idiota, pelo amor de Deus. Ah, não me valorizo. Mas o Zenitsu não fez nada ainda, ele só deu um golpe. Ixi, olha o rosto dele aqui. Logo, trincou. Já que tá machucado, hein? Sei lá que... Gonokata Netsukairai. Tá usando tudo, ó. Qual que é essa? Quinta forma. Netsukairai. Kairai. Netsukairai. Netsukairai, mano. Tá, ó, flashback. E então, o que achou das minhas técnicas reforçadas pelo sangue demoníaco? Um ataque que corta e racha sua pele. Ah, então rachou a pele mesmo, ó. Ele comba o Kekijutsu, então... Que desgraçado, né? É, ele combou. Pô, mano, mas aí é muito foda. A gente tinha essa teoria, mas não era com esse cara, tá ligado? Era com o concurso shibo. É, com o concurso shibo. Deu ele usar a inspiração... Tipo assim, ele reforçou a técnica. Eu acho que... Depois ele vai tendo o Kekijutsu, sabe? Separado. Aham, ele botou, tipo, misturou, né? Ó, um ataque que corta e racha sua pele e a carne e queima. Tá. É como se ele tivesse aprimorado a respiração. Nossa, olha essa página! Caraca! Muito foda, tá? Muito foda. Caminário no Kukiu... Roku no Katar. É, ó, sexta forma. Sexta forma isso aqui, ó. É seis. Nossa, muito foda. Meus ataques vão continuar rachando a sua pele se receber os golpes. Meu poder queima o seu corpo. Ao me tornar um demônio, minha respiração do trovão ficou mais forte. Caraca, mano! Usei isso aí, ó. O quê? Fica rachadão. Vai ficar revolado. Ah, ele tá caindo. Sou especial, ao contrário de você. Ao contrário de todos vocês. Especial, caralho! Aí ele... Ah, eu tô ficando muito puto com esse maluco, tá? Ele é desgraçado. Esse cara é... Eu tô mais puto com ele do que o Doman. O Doman, ele queria ajudar no final. É? Caraca, parceiro. O Doman tá bom, mano. Se une a mim. Não quero esperar sofrer. Vou te matar, cara. Isso é desgraçado, mano. Esse é, velho. Tá, ó. Zenith tombando. Olha isso. Aprenda com o exemplo do Kagaku. Seja como o meu discípulo mais velho. Mano, o vô pagava pau pra ele, tá ligado? É. É tipo o irmão mais velho aqui. É foda, sabe? É. O primeiro estilo da respiração do trovão é a fundação de todas as outras, não é? Hum, olha só. Se essa é a única que ele não pode usar, então, sabe? Mesmo se conseguir usar as outras, não tem muita importância. Calma aí. Ele fica nerfado. A primeira é a única que o Zenith sabe. A primeira é a única que o Zenith sabe. Então ele tem a fundação pra todas as outras. Tem, mas é a única que o outro não sabe. É, então, ó. O que ele falou, ó. Mesmo se conseguir usar as outras, não tem muita importância. Então, esse paque é meio que nerfado, porque ele não sabia a base. Então, eu tava... Não, eu acho que não é nem isso. É que... Pô, nem troll, né? O cara não tem a... A fundação de tudo. Pior que eu interpretei que ela fica mais fraca por conta de não saber a fundação. Mas não sei. Mas não foi assim. Porque as outras elas derivam de uma. Então, as outras que ele usa ficam mais fracas porque ele não sabe a primeira. É. Mas agora não muda nada. Ele é Oni, então fica mais foda. Então, aí o Oni bufou, né? No caso. Mas talvez se ele soubesse, ele seria ainda mais foda. Talvez, entendeu? Talvez. Ó, apesar disso, o Kaigaku... Vou falar Kaigaku, mano. O Kaigaku é mais fácil. O Kaigaku é tão arrogante. Ele não vai ser um pilar. Ele vai acabar morrendo. O que você fez, seu idiota? Ó. Bateu em alguém com um rank maior que o seu? Não fique causando problemas. O fato de alguém como você existir é vergonhoso. Mano, esse cara tá me dando raiva, velho. Ele é muito lixo. Ele sempre foi, velho. Ele é muito lixo. É muito maluco, mano. Taigaku, eu sabia que você me odiava. E eu também te odiava. Mas eu te respeitava do fundo do coração. Você se esforçava bastante. Eu sempre te olhava de longe. Caraca, o Zenitsu... Você era especial. Olha aí, ele tinha uma certa forma de migração, né? Mano, o Zenitsu mudou muito. Ele ficou muito absurdo. Depois da morte do vô, não teve como, né, velho? Ah, eu comprei a ideia. Eu comprei a ideia. Por quê? Porque é um bagulho mais impactante, né, velho? Sim, velho. Ó, era tão especial e importante quanto o vovô era pra mim. Mas acho que não foi o suficiente. Você nunca estava satisfeito. Tinha um buraco na caixa de felicidade do seu coração. E a sua felicidade continuava vazando. Se você não notar e o fechar rápido, você nunca ficará satisfeito. Olha que doideira, velho. Ó, ele deu um mortalzinho, ó. Opa, ficou em pé. Ele ainda tem força. Desculpe, Aniki. Aniki era irmão, né, que a gente tinha visto? Irmão. Ele chamou ele de irmão, velho. Ah, tipo, irmão de consideração, né? É, irmão. Ó! Caralho! Tá, porra! Mano, ele foi muito foda, tá? Mano! Ele falou, porra, mano. Caralho, isso é isso que... Cortou a cabeça, velho! Nossa, mano! Que porra! Ó, irmão! Olha o que ele fez! Mano! Caralho! Isso é muito... Determinou o amor de lancer. Tipo assim, mano. Caralho. Mano, o Zenitsu deu um... Não, o Zenitsu... O Zenitsu deu um golpe nessa luta só, mano. A gente desceu. Foi um golpe. Ele deu um golpe. Foi um golpe. Mano. E nos outros o cara ficou batendo, tá ligado? Ele falou assim, pô, eu te respeitava que não sei o quê. Caraca! Só uma só frase. Mas desculpa, tu não vai passar daqui, tá ligado? Caminari no Kokyu... Velho do céu! É outra, é outra, é outra! É outra e é outra! Caiu, ele usou! Ele mandou a sétima foda! Sétima forma! O Rosso no e Kazuchi no... Caralho, mandou foda! Mano, calma aí! Caralho! Tem um ponto! Caralho, mano! Será que ele vai matar? Ou ele tem um jeito, tipo, não morre cortando no pescoço? Porra, porra, a cabeça! Ele vai matar foda! Não, tô falando não. Se ele tiver outro jeito, entendeu? Todos os Luas, às vezes, tem um jeitinho. Mano, ele tá assim... Você não é nada! Eu sou muito mais foda! Se ele matar, vai ser foda! Eu espero que ele mate! Não tem que matar! Vai ser muito foda! Caralho, imagina esse bagulho demais, mano! Caralho, imagina esse bagulho demais, mano! Caralho, imagina esse bagulho demais, mano! Ele cala na boca do cara, tá ligado? O cara falando... Ah, agora eu sou mais foda! Eu sou especial! Olha isso! Você não consegue fazer nada comigo! Eu domino todas as outras formas! Você só tem uma! Toma! Só uma só! Não, foi muito foda! Ó, essa parte... Ó, vamos lá! Já tá tendo duas lutas! Shinobu vs Dona, Zenitsu vs Kagaku! As duas são picas! Eu fico imaginando que no anime... Não vai ser anime, não é filme, mas ia ser tipo... Primeiro episódio, a primeira luta, o segundo episódio é essa? Ou será que ia ter três episódios? Talvez ia ter três, sei lá! Talvez, talvez! Ah, muito insano! Ó, capotou! Agora é a hora, vamos descobrir! Eu... Eu... Nem consegui ver! O que foi aquilo? Foi muito rápido! Não conheço esse estilo! Não conheço esse estilo! Ah, é o cara falando! Ele inventou, então? Mano, ele fez... O Zenitsu inventou? Ele fez um estilo novo, mano! E eu acho que ele tinha comentado alguma vez... Que só tinha seis, né? Eu lembro disso! Ele fez a sete! Ele fez a sete! Mano, calmou! É, ele tá vivo ainda, ele tá vivo! Pô, mas o Zenitsu acabou com tudo! Acabou com a graça da brincadeira! Não, ele já humilhou! O meu humilhou fácil! Ele humilhou o maluco! Ó, droga, droga! Eu sabia, o velho te favoreceu! Ele te ensinou algo que nunca me ensinou! Não, o vovô não era assim! Não foi não, mano! Esse estilo é meu! Eu mesmo criei! Eu queria lutar com você como um igual! Caraca, mano! O som do trovão ecoa no peito dele! Eu tô todo arrepiado, mano! Que isso? Caraca, mano! Isso aqui tá melhor do que eu tava... Eu não sei se o Pedro tá se sentindo assim, mas cada elogio do Yodlaozinho, eu sinto como se eu tivesse sido elogiado junto! Ah, tá uma bosta! Ó, luta fácil, roteiro simples! Ai, venceu! Eu criei a forma da bunda! Não faz isso, não faz isso! Pelo amor de Deus, também! Quem vai ser uma bosta! Se fosse pra ser bom, tava que nem Naruto!